Olá meus queridos amigos, no vídeo de hoje veremos um pouco mais sobre animais familiares encontradas em nossas casas e na fazenda. Conheceremos seus nomes e ouviremos seus sons característicos. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, curta, comente e compartilhe os nossos vídeos. Faça parte da família Animais de Azebra. Bora lá? Cachorro Cavalo Galo Ganso Gato Bode Cabra Guinei Jumento Jumento Papagaio Pato Pavan 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 Ovelha Pavan Pavan Porco Porco Galinha Pintinho Carneiro Vaca Vaca Bezerro Vaca Vaca Bezerro A nossa relação com os animais domésticos e da fazenda é incrível. Com o convívio dia a dia, percebemos uma melhora na nossa autoestima e uma imensa alegria nos bichinhos. Pavan 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 Fato é que se os animais dependem dos humanos hoje, é devido a necessidade que os humanos têm de conviver com eles. Os animais são capazes de amar e sofrer, eles trazem benefícios à vida de muitos, proporcionando um grande vínculo afetivo e possuindo um papel fundamental no nosso cotidiano. São nossos companheiros e nos ajudam na nossa sobrevivência. Pavan 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 Geralmente, os animais encontrados em nossos lares e na fazenda são dóceis e amigáveis, se habituando ao convívio com o homem. Todos os animais têm uma função no ecossistema, trazendo um equilíbrio indispensável à vida. Por isso, é tão importante cuidarmos bem deles. Devemos ter em mente que é nossa responsabilidade tratar os animais com dignidade, agindo em sua defesa ao longo da nossa história ao lado deles. Gostou do vídeo? Inscreva-se no nosso canal para receber mais vídeos. Deixe seu like e acione o sininho de notificações. Também deixe seu comentário e compartilhe o vídeo. Um forte abraço da família Animais de Azebra e até os próximos vídeos. Tchau, tchau! Tchau, tchau!